Fala, galera! Beleza? O Wellington na área e hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês sensacional. Vocês nem têm ideia do que eu amei, do que eu aprontei. Ô, Pangaré, e você vai me ajudar. Você vai me ajudar. Cara, eu tive uma ideia de fazer uma trollagem com a Thaís e com o Thiago. Eles estão lá em cima, ainda não desceram. E eu tive uma ideia, Henrique. Você me ajuda, velho? Oxê, então ajuda. Cara, eles vão beber urina. Eita! Calma, calma, mas não é urina de verdade. Não é urina de verdade. Henrique, qual que foi a ideia que eu tive? Ó, eu comprei, tá aqui, ó. Eu comprei dois sucos de laranja. E qual que é a minha ideia, Henrique? A gente catar um suco desse. A gente catar um suco desse. Jogar na patente. E catar esse suco da patente. Fingir que colocou numa jarra de suco. E deixar aqui pra eles tomarem. O que você acha? Tá redorinho seco o patente. Eles vão vir tomar. Vai deixar ali em cima do jeito que eles são. Eles já vão catar jarra de suco. Já vão começar a tomar. Aí a gente pega e fala pra eles que é urina. Será que eles vão ficar bravos? Vai ficar aí. Mas a gente, ninguém mandou tomar. Eles vão pegar do jeito que eles são curiosos, né? Tem que perguntar primeiro que tá certo. Então bora lá. Bora armar aqui. Você vai ter que me ajudar nessa, velho? Não, pra parar. Você vai ter que me ajudar. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos lá preparar a primeira urina de mentira. Então pessoal, fica ligadinho aí no vídeo. E olha só que trollagem sensacional. Ó, e manda mais ideia lá no meu Instagram. No Instagram do Henrique. Pra gente trollar eles. Porque eles estão merecendo. Eles são cheios de trollagem. É, nós só se ferra aí. Eles só trollar aí. Um ajuda o outro. Depois sobra pra nós. Tá na hora de dar o troco neles. Então vai lá. Manda ideia de trollagem pra gente. E bora lá. Pessoal, então bora lá. Bora lá Henrique. Bora lá preparar. Papai, não sei se eu tirou essa aqui. Cara, esse daí vai ser foco. Mas tem que ir lá abaixo, tem que ir lá abaixo. Fala um escuro. Fala um escuro. Deixa eu segurar aqui. Esse é só o teu... Tem que arrumar um negócio pra mexer. Exato, tá arrumando um chico. Rapaz. Rapaz. Olha aqui, pera aqui, olha aqui. Parece, Urião. Rapaz, essa tá não, né? Na medida. Tá igual ali, não tá? Eu vou fazer o seu look, Henrique. Agora vamos gravar com outro celular. Como se a gente estivesse pegando de verdade a urina e colocando dentro da jarra. Porque depois, na hora que eles tomarem, a gente mostra esse vídeo pra eles. Rapaz. Oi Henrique, ó. Peguei aqui, ó. Bota lá dentro da jarra, a jarra de sucular, pra gente poder gravar nosso vídeo depois. Assim. Ela tá lá em cima, lá. Aquela... Toma. Aquela... Aquela de vidro ali? É, aquela de vidro lá. Bota lá dentro, lá. Tá? Então, aí a gente tá pegando aqui, ó, a urina aqui da patente e colocando a jarra lá, pra... pra gente fazer um vídeo. Né? Vambora. Ô Henrique, vem cá. Cheguei. Me ajuda aqui. Bota aqui. Então você colocou a urina lá? Colocou. Então vamos gravar nosso vídeo agora, nosso... Nosso pedaço lá do... Ah, do negócio lá que a gente tem pra gravar. Beleza? Bora, chefe. Então bora lá. Galera, agora a gente vai fazer o suco de verdade, né? Lógico que a gente não ia colocar a urina dentro do... Dentro do... Dentro do suco ali, né? Lógico que a gente não ia fazer isso. Ó. Então bora lá preparar o suquinho aqui, ó. Colocar aqui. Toma, vai ficar top, né? Tem. Eles vão ficar bravos, hein? Ah, mas... Por que vocês não avisaram? Não sei o quê. Por que mandou vocês meter a mão? Trollar não pode... É... Tem que ficar bravo nem, mano. Eu vou deixar meio aguado o suco, pra ele ficar aquele laranja bem fraco, pra parecer urina mesmo. Pô, mas não deixar... Não deixar o... O... Não, eu vou esconder, eu vou esconder. Tivesse gelo, né, velho? Deixa arranjar as pedrinhas de gelo aí, velho. Eu acho que eu coloquei muito suco, ele tá forte. Vou jogar um pouco forte e botar mais água. Botar bastante água. E daí ele fica aquele... Aquele laranja bem aguado mesmo, que nem imagina. Aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Acho que tá aparecendo. Acho que tá aparecendo, né? Tá aparecendo urina? Tá, rapaz. Vou botar mais água. Tá bem aguado, bem... Tá bom, mas tá bom. Tá aparecendo urina mesmo, né? Tá. Fechou. Ó, eu vou esconder o saquinho agora. Olha aí, pega o... Tem um pedaço aqui que eu esconder. Vou colocar dois copos aí, vou deixar aí. A gente fica sentado ali e vamos ver se eles vão tomar. Não, não, rapaz. Eu não sei o que tá tomando. Também acho que vai. Então bora lá. Mas aí quanto giga de internet? Pelo mesmo valor? É, se for o mesmo valor e aumentar o giga de internet? É só aumentar o giga de internet, né? Não, pode aumentar então. Aí vai ser cobrado de trinta... Tá. Aí é mensal esse valor, né? Tá, pode ir. Não, beleza então. Pode ser. Caiu. Aí o valor é o mesmo, trinta em trinta dias renova, né? Não, cara! Vocês tão tomando isso aí? Não! Não precisa tomar isso aí não! É pro vídeo! Tá. Vai dar sem açúcar, hein? É mijo isso aí! É... Nossa, tá brincando? É mijo! Tá brincando? Ah, vocês é porco, hein? Ah, vocês tem que perguntar também, né? Ah, põe a mijo no negócio de cozinha! Tem problema, você vai gravar o vídeo! Ah, nós chega... Vocês tem que chegar e perguntar, ó. Se fizer rápido, pô, nós pode tomar. Tá ruim mesmo! Vai, vai! Mas é xixi mesmo, é mijo mesmo! Ah, vai! Olha aqui, ó! É sem açúcar, velho! Ó! Eu tô falando a você, ó. Não vai acreditar não, ó. Que bicho que é? Ah, nós ia fazer um vídeo aí, xixi que assim de nada aí. Tá bebendo? Você é louca? Não, você não tem isso não, velho. Não, você não tem isso não. Não, você não tem isso não. Ah, meu... Era pro vídeo! Mas quem manda vocês tomarem coisa pra você perguntar, velho? Isso aqui não era pra tomar! O que vocês vão tomar aqui sem perguntar sem nada? Ah, vai ter errado. Vocês não sentiram o cheiro, não? Mas é maior calor, eu vinha em cima, ué! Ah, nós ia... Nós ia fazer um vídeo aqui aí... Ligaram pra ele lá e nós... Eu tá esperando ele, ué. E o que que manda tomar também sem perguntar, velho? Não, ué! Ah, ué! Toma merdando sua cara pra pôr a mídia dentro do negócio! Mas era pra nós fazer um vídeo ali! Ai, que vídeo vocês vão fazer com o negócio aí em copo pra beber? Ah, nós não ia beber, mas nós ia fazer um vídeo! É um vídeo! Que vídeo? Que vídeo? Ai, chega você! Quem manda vocês serem curiosos, vim, pecar a mão nas coisas dos outros? Ninguém manda vocês beber! Não, tem um porco que misturam as caras! Ninguém mandou beber! Você, né, o senhor Rogério? Quem mandou beber? Rapaz, velho! Onde já se viu põe a mídia dentro do negócio de cozinha? Nossa, que nojo! Que nojo! Pô, é bom que vocês não trouxam socorro fazer uma lava de alguma coisa? Pode ir inflamar a mulher ou você aí? Agora aí ele tá falando sério mesmo! Nossa senhora! Que nojo! Vocês são muito ceboso! Ceboso é você, Rogério! Rapaz! Credo, velho! Tomou mijo, velho! Tomou mijo! Que homem nojento! Nossa, Thaís também é porca, hein? Chegaram falando bem baixinho, não sei o que, e vem de perguntar, velho! Aqui, ó! É trollade, rapaz! É suco! Mas é pra você ficar esperto! Aqui, ó! Deixa eu pegar aqui o saquinho! Cadê o saquinho? Cadê o saquinho? Rapaz, ele não vê, né? Aqui, ó! Só disse a você que ele ia cair, rapaz! Achei que era virgem, né? Mas aí é bom pra vocês aprenderem que vocês vão meter a mão nas coisas dos outros aqui! Mas você pegou o negócio dentro da patente? Não! Isso aqui, isso aqui é suco? É suco? Só que não deixou bem raro, hein? Não deixou bem raro! Aí não, cara! Aí não, aí não! Isso é suco! Aí não, cara! Aí não, cara! Que nojeira! Isso é suco, cara! Isso é suco, cara! Dá pra não ver, né? Dá pra não ver, vai ser virgem! Não, rapaz! Aí é suco, rapaz! Errou! 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 Filha da mãe! Não, Tiago, daí é pesado, velho! Não, velho! Nossa, imagina! Vai ser mijo pesado! Beber mijo, você tá louco! Morre! Trouxa! Mergou! Nojeira! Nojeira! Não! Olha isso! Tá louco, filho! Mas tá ruim esse suco! Tá ruim! O que vocês acham pra dar esse suco aí? Ele colocou só um pouquinho de água só pra ficar só a cor da urina mesmo! Hã? Só pra ficar a cor do mijo mesmo! Mas o que vocês mexeram na patente lá? Vocês pegam o Flávio? Não! Ele jogou um pouquinho na patente, fingiu que era urina e catou com o copinho! Mas vocês jogaram aqui? Não! Aqui nós fizemos outro novo! Nossa, cansa! Mas isso é bom! O que que manda vocês vêm meter a mão nas coisas? Se fosse o suco era meu e do Henrique! Não! Engraçado que a gente faz as coisas e vem que não é comida! Quando eu faço comida, vocês vão todos vocês comer, né? Agora a Ramonroco vai mandar eles comer um pouquinho! A galera já escovei perepou e nós fomos! Mas é uma boa! Vocês tem que chegar e perguntar se fosse veneno isso aí! É! Se fosse veneno! Ah, mas se a gente botasse o veneno aqui pra fazer, eu tá com jeito! Eu falei igual calor! Vou entrar na piscina! Tem que perguntar! Ah! Pô! Assalto que não tinha! Mas é bom! Vocês estavam merecendo uma trollagenzinha assim! Vocês estavam merecendo uma trollagenzinha assim! É bom pra vocês aprenderem! Vocês estão ferrados, tá? Henrique! Vamos ferrar do que, rapaz? Conseguimos! Eu sabia que eles já desceram! Já vinha! Isso é! Também! Eu falei assim! A hora que deixar o Ju, o Sul marcando eles já vão catar e vão tomar tudo! Eu já pensei assim! Se ele descer e for no banheiro, ele vai ver lá! Ele vai dizer o Chico que foi que veio aqui e usou o banheiro! Mas aí nós desrobávamos, né? Você vai ver lá pra você ver! Chico! Caralho! Então é isso aí pessoal! Vocês gostaram da trollagem? Deixa muito, muito like! Se inscreve no canal! E manda mais trollagem lá pra mim e pro Henrique pra gente trollar eles, tá? Porque o casal ali, ó! Vai se lascar na nossa mão! Valeu e fui!